Por que aqui e não lá? Porque aqui a gente tem a fórmula certa da diversão. Porque aqui nós somos uma família. Você me conhece tão bem. Porque aqui nossa risada é de verdade. Então, nesta sexta, 9h20, o Zul tá na área. 9h30, os Simpsons entram em ação. E 10h30, os malucos estão soltos no pânico na Band. E lá? Sei lá.